Bem-vindos ao meu canal Arama Tropical, hoje mostrando pra vocês o ciclo 11 do Boticário que vai de 19 de julho a 8 de agosto, tá? É, pra aqui, pra região de São Paulo, tá? Esse catálogo vale pra São Paulo. Vem com a capa o novo Zahad Santal, eau de parfum, a sofisticação de Zahad com a força do sândalo para o Dia dos Pais, né? 15% de descompra na compra de dois ou mais itens de Zahad Santal, tá? Eu provei aqui o Zahad Santal, vai ser muito bom, tá, gente? Lembrando que eu só vou focar nas promoções com vocês, leve dois e pague de R$29,90 cada aerosol do Zahad Santal. Então, se você leva dois, você paga R$25,42 de cada um, tá? Do desodorante também, o Splash é R$74,90, mas se você levar dois, você paga R$63,67, tá? E o perfume vai ser R$249,90, se você levar dois, R$212,42 em cada Zahad Santal, tá? Aqui temos os kits dos Dias dos Pais, ó. O kit do Malbec é R$239,90, o kit do Zahad R$269,90, O kit do The Blend, R$299,90, Do Malbec Vert, R$189,90, Do Portinari, R$169,90, do Mini, R$179,90, Do Arbo Tradicional, R$189,90, Vem os dois Arbos, né? O Reserva e o Tradicional, Kit do Quasar, R$149,90, Kit do Florata Flowers, Vem três miniaturas de 30ml, A do Florata Blue, do Florata Rose, E do Florata Flores Secretas, Três miniaturas de 30ml cada uma, Por R$149,90, o estojo. Presente Malbec Club Premium, R$66,90, Kit Mangalbi, R$114,90, Kit Boat Collection Estileto, R$119,90, Kit do Zahad, R$164,90, Kit do Malbec, R$119,90, Do Man, R$74,90, Do Malbec Club, R$82,90, Do Quasar, R$72,90. Aqui, presente Malbec Blue, Presente Quasar Brave, Presente Egeo, As Caixas, né? Presente Avid, Daí vocês tiram um print, Presente Mel Original, Presente Zahad, Presente The Blend. Só vocês tirarem um print, ó. Lembrando que eu vou focar só nas promoções, tá, gente? Já falei do Zahad, né? Aqui não temos nada. Não temos muita promoção nesse ciclo, gente, porque como eu falei pra vocês, o ciclo 10, que tinha mais promoção, né? Que tava recheado de promoção. Nesse ciclo, é o tão esperado ciclo da volta dos clássicos, né, gente? Que tava todo mundo esperando a volta dos clássicos da Boat Collection. Olha, os coffees deram uma subida, foram pra R$154,90 cada coffee, e todos estão R$123,90. Então, estão R$31,00 mais baratos, tá? Depois já vai ser quase R$155,00. As extensões também, ó, de R$42,90 a R$33,90. O Shower Gel, esse kit, tá R$150,90. Aqui é o quê, gente? O celular não tá focado. O aerosol, de R$27,90, tá R$21,90. Aqui, ó. Body Spray, R$26,90. O refio, R$20,70. O antitranspirante aerosol, R$21,90. E o Shower Gel, R$28,90. As extensões de coffee também estão na promoção, mas os perfumes vão subir, viu? Os femininos também. Todos estão R$123,90. Depois vai... O ciclo que vem, no ciclo 12, estarão todos por R$154,90. Vai ser quase R$155,00 os coffees, gente. Arbo nada. Egeu nada, né? Porque os Egeu já estavam na promoção no ciclo passado, no 10. Não tem muita promoção nesse ciclo, viu, gente? Tem promoção... Está em promoção os coffees. O que tá compensando nesse ciclo é os coffees. É a volta dos Boat Collection, ó. Aqui tava todo mundo curioso, né? Pela volta dos Boat Collection. Olha, a volta do Dreams, do Zingara, do Carpegin, do Femme.com, do Ré e do Inamorata, tá? E eu achei legal porque o Boticário pôs o caminho olfativo de cada um embaixo. Cada ânfora vai ser R$129,90, né? Quase R$130,00. E o Boticário eu achei legal porque pôs o caminho olfativo de cada um e pôs o ano de nascimento de cada um, ó. O Dreams existe desde 1991. O Zingara... O Zingara é de 86. Acho que é o mais velho de todos aqui. É, o Zingara é o mais velho. O Zingara e o Inamorata são os mais velhos. O Zingara é de 86. O Inamorata é de 88. Depois vem o Dreams, né? De 91. O Femme.com é de 1999. O Carperdin é de 2000. E o Réia é o mais novo. O Réia é de 2005. É o caçulinha aqui dos Boticário. E o mais velho... O Réia é o caçula. E o mais velho é o Zingara, tá? Os três mais velhos é o Zingara, o Inamorata e o Dreams, tá? Tava todo mundo ansioso aí pela volta dos Boticário. Collections, né? Vai voltar esses seis. Com o preço de R$129,90 cada, tá? O Dreams, o caminho olfativo, tá escrito que é um floral floral. O Inamorata também é floral floral. Tanto o Dreams como o Inamorata. O Zingara é floral frutal. O Carperdin também é igual ao Zingara, floral frutal. E o Femme.com também é floral frutal. O Zingara é o Carperdin e o Femme.com, os três são floral frutal. O Dreams e o Inamorata, floral floral. E o Réia é um chipre amadeirado, tá? Todo mundo... Eu escuto só elogios. Eu escuto muita gente elogiar o Carperdin, o Inamorata e o Dreams, tá? Desses seis aqui, o que eu mais escuto elogios é para o Dreams, para o Inamorata e para o Carperdin, tá? O Zingara, o Femme.com e o Réia. Eu nunca vi ninguém falar muito deles, tá? Mas acredito que também tenha o fã clube deles, né? Senão eles não teriam voltado. Mas o Carperdin, o Dreams e o Inamorata, eu escuto muita gente elogiando eles. Devem ser uma delícia, tá? E o Dreams, para quem aí estava curioso para saber que perfume é esse que o Otávio Jordão compra para dinar. O Otávio Jordão Antônio Fagundes compra para dinar a Cristiane Torloni na novela Viagem. Lá de 94, de 1994, né? É esse perfume, o Otávio entra na loja do Boticário em 94 e dá de presente esse Dreams aqui. Para dinar o frasco não era assim, né? Na ânfora, nenhum desses seis que voltaram era assim nas ânforas, era outra embalagem, né? Eram outros frascos. Eu já vi uma foto de como era o Dreams antigamente, por causa da novela, né? A Viagem. Ele entra numa loja do Boticário, o Otávio Jordão, e compra para dar de presente para dinar o Dreams, tá? Mas não era nessa zão. Nenhum desses seis era nas ânforas, tá? Eram outros frascos, eram outras embalagens. Mas agora o Boticário resolveu que eles vão voltar nas ânforas, tá? Mas se bem que está semelhante, viu? Apesar de voltar na ânfora, o Dreams está um pouco semelhante ao frasco antigo, viu? E a fragrância, então muita gente está falando que está as mesmas, tá? Permaneceu as mesmas aí, para quem está com medo que o Boticário reformulou as fragrâncias, né? Porque não adianta voltar com o perfume e o perfume está com um cheiro diferente do que era, né? Daí a pessoa não quer... Não tem mais aquela vontade, aquele desejo de ter o perfume, né? Se voltar, mas voltar com um cheiro diferente do que era, daí não vale. Mas todo mundo falou que está o mesmo cheiro para os saudosos aí desses perfumes, tá? E o Dreams, eu estou muito curioso por causa da novela Viagem, que é o perfume que o Otávio compra para a Dinah na novela Viagem. Quem é fã aí de a Viagem vai saber, se assistiu esse capítulo, né? Vai saber do que eu estou falando. E ele é de 91, o Dreams, né? E o Otávio compra para a Dinah em 94, né? A Viagem foi em 94. E todos os outros, ó, Botic Collection estão em promoção. Então, os de 100 ml estão 20 reais a menos. De 100 reais estão 80, né? O Aqua Fresca, o Ani, o Tati, o Free e o Sesita. Esses 5 aqui de 100 ml estão 20 a menos. De 100 a 80. E os de 200 ml, o Tati, o Ani e o Aqua Fresca de 200 ml, eles estão 28 reais a menos. De 140 estão 112, tá? Os de 200 ml estão 112, somente o Tati, o Ani e o Aqua Fresca. E esses 5 de 100 reais estão 80 reais cada, tá? Os de 100 ml estão 80 reais. Os de 200 ml estão 112. E aqui o Free Hugs, o Crazy Feelings, o Crazy Choices, O Ani Sweet, o Niu, o Aqua Fresca e o Sesita Blossom, esses 6 estão 84. De 105 estão 84 reais, tá? São de 100 ml também. A caixa de sabonetes que vem indicada a fragrância, né? Do Aqua Fresca, do Ani e do Tati, está 32,90. 5 sabonetes por 32,90. A caixa, que é o cheiro dos Botic Collections, tá? É o cheiro do Aqua Fresca, do Ani, do Tati, do Sesita e do Niu Aqua Fresca, tá? Então, pra quem é fã dos Botic Collections, vai amar, porque além da volta desses 6 clássicos, que todo mundo pedia muito o Boticário voltar com eles, os outros que todo mundo ama e também estão em promoção, né? O Ani, o Sesita, o Tati, o Free, o Free Hugs, o Aqua Fresca, o Niu Aqua Fresca, os Crazes, né? Feelings and Choices. Então, todos estão na promoção e mais a volta aí desses clássicos, né? Que tá todo mundo... Quem não tá saudoso, que não tava esperando voltar, que não conhecia, tá curioso, né? De tanto todo mundo falar, tá todo mundo curioso. Todos os coffees, eu já falei pra vocês, que estão todos 124, mas depois já vai subir pra 155. Os coffees serão 155... Estavam 147, agora foi pra 155. As extensões, ó, dos coffees. Pra quem quer... Não quer o perfume, mas quer aquele cheirinho, pode comprar o aerosol, pode comprar o Bud Splash. Olha, o Bud Splash, tá 27 reais. 100 ml, 27 reais. Não tá caro. E o refil, depois você pode comprar o refil quando acaba. Ó, o refil também tá na promoção. Então, se você não quer gastar com o perfume, você pode comprar... Você tem a opção do hidratante, do aerosol, e a opção do Splash. Que o Splash é uma coisa que todo mundo tá usando hoje em dia, né? Os Dreams não estão... Não tem muita promoção, não, gente. O que tá compensando são os coffees. Toda a linha coffee, né? Porque depois vai subir. Quem quer aproveitar e comprar, porque depois vai pra 155, tá? E tá 124, né? Cada um, olha, só tem isso. O que tá compensando nessa revista é o lançamento do Zaad Santal, né? Mas só também se você comprar dois, que fica mais barato. Se você comprar dois... Então, tá compensando pra quem aí é fã da linha Zaad e quer ter para o Dia dos Pais, compra dois, que daí tá mais barato. Mas, na minha opinião, o que mais mesmo tá compensando é a linha coffee e a linha bot collection. E deixa eu ver... Ah, e mais uma coisa tá compensando, gente. Os Native Spa. Esqueci de falar. Os Native Spa, só os splashes. Todos os splashes estão, viu? Na promoção. E a linha infantil, né? As maquiagens, vocês sabem... Vocês sabem que eu não mostro, né? Porque não faz parte do foco do canal é perfumaria. Então, eu não mostro maquiagem. Eu esqueci de falar com o Quasar Next, o Dr. Boutique e o Sofis estão, viu? Na promoção. Olha os Boat Baby. Esqueci de falar das coisas infantis. É, toda a linha Boat Baby, toda a linha Sofis, toda a linha Dr. Boutique. Só os splashes da linha Native Spa, os coffee e os Boat Collection. É isso que está em promoção, tá? Pra quem é fã aí dos Sofis, ó. Os Sofis estão quanto a menos? R$16,00 a menos. Tá por R$63,90 a cada Sofis. São quantos ml, gente? Os Sofis? R$100,00 por R$64,00. Os Sofis estão na promoção e as extensões, né? Estojo, kit de pincéis, batom, saboneteira, os cremes, olha. R$20,70,00, R$23,90,00. Esse daqui tem brilho. Eu já vendi muito esse daqui de brilho. Os Dr. Boutique, ó. Tá R$57,90 a cada Dr. Boutique. Tá R$15,00 a menos. São quantos ml? Os Dr. Boutique, gente? Não tô achando. Me perdi. 120 ml. Tem quatro do Dr. Boutique, né? A poção do coração, a poção da amizade, a poção da coragem e a poção da força, né? O roxo é o da força, o azul é o da coragem, o amarelo é o da amizade e o rosa é o do coração. Então, estão R$58,00. São 120 ml, tá? Os Dr. Boutique e as extensões também. A toalha, né? Sabonetes. Olha, tá tudo na promoção. A Necessaire. O organizador de metal. É uma fofura, né? Olha, o shampoo, o condicionador. Eu acho uma fofura essa linha do Dr. Boutique. Eu acho mais legal a linha do Dr. Boutique e a do Boat Baby do que a linha Sof. A linha Sof não me apetece muito, mas a linha do Dr. Boutique eu acho tão bonitinha. O Quasar Next está em promoção. Os Bud Splash, gente, do Nativa Spa, só os Bud Splash estão, ó. Estão R$51,00 cada Bud Splash. E compensa porque são 200 ml, ó. Tem o Splash do Nativa Spa Rosé, tem o Splash do Carité, tem o Splash do Quinoa. Todos estão R$51,00. Do Machá, do Orgânico não tem. Do Ameixa. Dizem que esse de Ameixa é maravilhoso, não? Só os Splash, ó. De cada fragrância da Nativa Spa, só os Splash estão na promoção. Do Jasmine Samba, que é lá. O Caviar, só os Splash que estão na promoção. O Splash é do Flor de Ameixa, do Ameixa Negra, do Baunilha Real, do Baunilha de Madagascar. Qual mais que tem o Splash? Limão e patchouli e verbena, né? Os Cuide-se Bem não estão na promoção. Então, o que está compensando é quem é fã ou quem quer fazer estoque dos produtos infantis, né? A linha Sof, está compensando. A linha do Dr. Boutique, a linha do Quasar Next, o Buti Baby, toda essa linha infantil compensa, né? Para quem vende bem essa parte infantil, né? E eu vendo mais coisa para adulto mesmo, sabe? Já vendi algumas coisas, já vendi sim, da linha do Dr. Boutique, da linha Sof, né? Mas eu vendo mais. Minha clientela é mais adulta, então eu não vendo muito essa parte infantil, mas para quem vende e quer fazer estoque é uma boa, né? E está compensando toda a linha Coffee, porque depois vai subir. No ciclo que vem, no ciclo 12, já vai para 155 cada Coffee. Então, quem tem sonha em ter algum dos Coffees, compensa, eu acho. Está compensando os Splashes da linha Native Spa e está compensando os Boat Collection, né? Além da volta aí dos clássicos que todo mundo esperava, está compensando os outros, né, gente? Do Boat Collection. Mas é só, tá? Porque tinha mais promoções na revista passada, do ciclo 10, que era a Boat Promo, né? Então, esse foi o ciclo 11, gente, do Boticário, de 2021, de 19 de julho a 8 de agosto, do Dia dos Pais, com o lançamento dos Ares de Santam, com a volta dos clássicos, né? Do Boat Collection, que estava todo mundo pedindo para o Boticário voltar com essas maravilhas. Então, espero que vocês tenham gostado do catálogo. Se vocês gostaram do meu vídeo, se inscrevam no canal e deixem seu like. Um grande beijo e fiquem todos com...